O Evangelho de João, capítulo 4 Jesus e a Mulher Samaritana Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu O Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve cinco e este que você tem agora não é, de fato, seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, E por isso, os que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Abacuque, capítulo 1 Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. A queixa de Abacuque A resposta de Deus O Senhor diz ao seu povo Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados. Pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror, e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros avançam montados. Eles vêm correndo de longe, rápidos como a águia, quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônios zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles reem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Depois vão em frente, como o vento que passa. Eles não adoram outro deus, senão a sua própria força. Abacuque se queixa de novo. Tu sempre existe, ó Senhor. Ó meu santo Deus, Tu és imortal. Tu és o nosso protetor. Ó Senhor, Tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os Teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldades. Como é, então, que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônios pegam outros povos como os pescadores pegam peixes. Com os seus anzóis e redes, pegam os povos e os arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Oferecem sacrifícios às redes e apresentam ofertas aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar e sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Abacuque, capítulo 2 Deus responde de novo a Abacuque Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse Escreva em tábuas a visão que você vai ter e escreva com clareza o que vou lhe mostrar para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém, ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Os babilônios serão castigados De fato, a riqueza engana e as pessoas orgulhosas nunca têm sossego. A sua ganância não tem fim. Elas nunca estão satisfeitas, como o mundo dos mortos sempre querem mais. Mas os povos conquistados desprezam os babilônios e zombam deles, dizendo Ai de vocês que ficam ricos pegando coisas que não lhes pertencem. Até quando vão enriquecer obrigando os seus devedores a pagarem as dívidas. De repente, vocês, os babilônios, serão os devedores. Aí os seus credores os forçarão a pagar as dívidas e com juros. Eles vão atacá-los e vocês ficarão com medo. Eles levarão embora tudo o que é de vocês. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países. E agora, eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, babilônio cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo o perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para sua família e ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Até as pedras das paredes e a madeira das vigas gritam contra você. Ai de você, pois construiu a sua cidade sobre um alicerce de crime e de injustiças. Todo o trabalho forçado dos povos que você conquistou não vai adiantar nada. O que eles construíram vai ser destruído pelo fogo, pois o Senhor Todo-Poderoso quem fez isso e a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos o veem nu. É você que vai perder a sua honra e ficar coberto de vergonha, pois o Senhor vai fazer você beber do copo da sua ira e você também ficará bêbado. Em vez de receber homenagens, você será humilhado. Você destruiu as árvores dos Montes Líbanos e agora será destruído. Você matou os animais e agora vai ficar com medo deles. Isso acontecerá por causa dos crimes e das violências que você cometeu contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Que valor tem um ídolo? Um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar. Os ídolos não podem falar. Como é que alguém pode confiar num ídolo que ele mesmo fez? Ai de você que diz a um ídolo de madeira acorde e que ordena um ídolo de pedra fique de pé. Será que um ídolo pode entregar alguma mensagem? Não, não pode. Ele está coberto de ouro e de prata mas é uma coisa morta. O Senhor está no seu santo templo que todos se calem na sua presença. Abacuque capítulo 3 A oração de Abacuque Esta é uma oração do profeta Abacuque feita em forma de hino Ó Senhor ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom o santo Deus vem do monte Paran. A sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás vem doenças mortais. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios ó Senhor que estás irado? É contra o mar que estás furioso? Por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira marchaste pela terra inteira. Na tua fúria pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com o seu exército. Com as tuas flechas mataste o comandante dos soldados quando avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos querendo nos destruir como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos marchaste pelo mar pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas. Ainda que não haja azeitonas para abanhar nem trigo para colher ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro.